E tem alerta para temporais amanhã em todo o Rio Grande do Sul, tem condições para fortes chuvas, principalmente na primeira metade do dia com rajadas de vento. A região sul e a campanha devem ter os maiores volumes de chuva amanhã e isso tem relação com um ciclone extra-tropical que fica na Costa Gaúcha pelo menos até o fim do dia. Em relação às temperaturas à tarde, as máximas ficam acima dos 20 graus, podem chegar inclusive a 26 graus em municípios da fronteira oeste. Atenção para Rio Grande amanhã, onde tem previsão de 40 milímetros de chuva, isso corresponde a 40% da média do mês inteiro. Outras cidades da região, como Piratini, Turuçu, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar, também devem ter perto de 40 milímetros de chuva. Aí no sábado e no domingo segue a instabilidade, mas com um volume bem menor de chuva, segue bastante vento e as temperaturas diminuem um pouquinho. Na capital, amanhã chuva ao longo do dia e máxima de 23 graus. Sábado e domingo ainda deve ter tempo instável, mas a chuva vem em forma de pancadas isoladas. Vão ser mais dias nublados, né? E com menos chuva, previsão apenas de 2 milímetros.